A Bela tem quatro anos, é da raça Pitbull e é o xodó do Divino. Desde o ano passado, ele luta para fazer o tratamento de câncer de pele na cadela. A doença já teria voltado pela terceira vez. Os custos são altos e o Divino já não sabe mais o que fazer para restaurar a saúde da cachorra. Eu não tenho mais condições e o veterinário falou que teria que ter feito uma quimioterapia e é muito caro. Eu não tenho dinheiro para pagar essa cirurgia. Se eu tivesse o dinheiro, eu nem estava mandando esse vídeo não. Eu mesma pagava e fazia a cirurgia dela. A doença traz preocupação para humanos e pets e, infelizmente, nos bichinhos, os tumores também são comuns. É interessante o veterinário de confiança do tutor já fazer esse trabalho de uma medida preventiva ao longo da vida desse animal, justamente para quando, até a predisposição mais relacionada com fatoridade, a gente conseguir controlar melhor a exposição desse animal ao surgimento desses cânceres. O mês do outubro rosa é de prevenção para as mulheres contra o câncer de mama, mas também para as gatas e cadelas. Esse é o tipo de câncer mais comum entre elas. Uma das medidas preventivas mesmo que a gente sempre tem de estabelecer com o dono desses animais, com os tutores, é justamente a castração. A castração, a não utilização de progestágenos, que seriam as chamadas vacinas anti-cio, que justamente são um grande fator de incidência para esses tumores. A boa notícia é que, assim como nos humanos, o câncer tem tratamento e um diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. A medida sempre de preventiva que a gente sempre faz a abordagem do tutor é a palpação das mamas, justamente para perceber a presença de nódulos mamários que ficam na cadeia mamária. Muitas vezes ficam alojados em toda a cadeia mamária. E, consequentemente, esse tutor consegue, através da palpação, identificar alguma anormalidade. A macarena, ou maca, como é chamada carinhosamente, é um desses exemplos de um animal que superou o câncer. Mais do que isso, é exemplo de amor e gratidão à dona. Olha como ela fica com a Juliana enquanto a gente faz a entrevista pela internet. É preguiça. É muita preguiça. A macarena entrou na vida da Juliana num estacionamento de um supermercado. Estava abandonada e só queria comida e carinho. A hora que a gente foi embora, a maca começou a seguir o carro e seguiu por alguns quarteirões o carro. Aí eu falei, não, pode parar o carro que ela vai embora com a gente. Abri a porta, ela pulou dentro do carro e veio. A macarena estava com sangramento e foi diagnosticada com um tumor na vulva. Passou por quatro sessões de quimioterapia. Foi castrada e hoje está ótima. É bem cuidada, faz aulas de natação e é só amor com a família que a escolheu. É um amor inexplicável. Tudo que está ao nosso alcance a gente faz para oferecer uma qualidade de vida boa e digna para eles. Porque eles são só amor, eles são só carinho. Eles enchem a nossa casa de movimento, de carinho, de alegria. Então, aí a gente também tem que retribuir por tudo que eles nos oferecem. Por toda a alegria que eles nos dão, por todo o amor que eles nos dedicam. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. É ter o cuidado necessário com eles.